Meu telefone sem fio Eu quero comprar uma gata azul Eu quero comprar um galho azul Eu quero comprar um carro de tomate Eu vou jogar Fortnite com a pampa automática Eu vou jogar Fortnite no céu Eu vou jogar Fortnite no céu Eu vou jogar Deus no céu Eu vou jogar dente de sal